Olá, eu sou Melissa Laranja. E eu sou a Sky. E nós não somos parentes. Não. Infelizmente. Não, porque a gente pode se pegar louca. Então, eu não sou fã de K-pop. Eu sou. E aí a gente resolveu o quê? Destrinchar porque K-pop é uma tragédia, mas ainda assim dá pra ouvir K-pop. Sim. Não é pecado o K-pop. Não, é muito bom, diga-se de passagem. Os Opa, as Nuna. Nuna no munico. Não, mas isso é questão de gosto, né? De bom senso. Mas estamos aqui. Eu já irritei vários fandoms diferentes. Agora mesmo o fandom do K-pop. E esse é, ó. Me chama. Eu tenho que tomar cuidado com qualquer coisa que eu beber daqui pra frente, né? Com certeza. Não, não, não. Mas talvez não. Vamos começar explicando o que é K-pop. K-pop é a música pop coreana. Mas se você não sabe... Por isso K. Por isso K e por isso pop. Então é muito difícil de entender. Não é difícil. Tem o J-pop. Tem o J-pop. Tem o C-pop. Mas o legal é o K-pop porque ele é mais... K e mais pop. Isso. Então. Mas então... E o K-pop ele é basicamente... Basicamente. Não quer dizer só isso. Mas ele é basicamente boy bands e girl bands. Sim. Certo? Tem algumas bandas de rock que não são rock. Mas alguns cantores só que... Que são... Então, basicamente são grupos de homens e grupos de mulheres que cantam e dançam. Muito. Muito. Sincronizadamente. Muito no sentido não bem. Não que não tenha gente que seja bem. Mas é que eles dançam muito. Por muito tempo. Né? Por bastante tempo. E aí vamos pensar um pouquinho que... A gente está falando de um fandom de milhões de pessoas pelo mundo. Na Coreia, na China, no Japão, nos Estados Unidos, no Brasil. Né? Muita gente gosta de K-pop. E para produzir todo esse material, saindo da Coreia especificamente, a chapa esquenta um pouco. Então vamos começar como se monta uma banda de K-pop. A gente faz o quê? Vamos fazer inscrições abertas para uma coisa de K-pop. É, são audições. Você tem as audições. As empresas têm as audições. Existem várias empresas. Existem umas maiores, umas menores. As menores são menores, mas as maiores abrem lá suas audições. As menores são menores, mas as maiores, no caso, são maiores. É, o que mais interessa. O pessoal gosta mais dos grupos que saem das maiores. Então vamos falar disso. Eles fazem as audições. Você se inscreve, vai lá, faz a audição. Eu tenho lá meus 12, 13 anos. Isso é muito importante. É, meus 12, 13 anos. Porque não estamos falando de adolescentes e adultos que querem se lançar numa carreira artística como adolescente. Não. A gente está falando de crianças e pré-adolescentes de 12, 13 anos que não vão ser lançados com 12, 13 anos. Eles vão ser lançados com? 17, 18... E o que acontece, Sky, dos 12, 13 anos até os 17, 18? Você vai lá, fica enfurnadinho num quartinho com mais uns 10, 20 negros. Talvez perto da agência, talvez não perto. Talvez você pague seu almoço, talvez você não pague. Talvez você vende a família. Talvez não. Talvez não. Às vezes o povo vem da China, o povo vem do Japão. Tem um monte de gente que vem de outro país, fica lá no seu... Ou você fica num cubico por sua conta, tá? É problema seu. É problema seu. Você que quer treinar na minha agência, você paga a sua estadia. Vai lá e passa o dia inteiro lá treinando. Música, voz, canto, dança... Porque para ser sincronizado do jeito que é sincronizado, só treinando que nem uns condenados. Muito bem. E aí essas pessoas são lançadas. Mas são quantas pessoas são lançadas? Lança sim, a gente juntou essa galera muito boa para fazer esse grupinho de cinco. E vamos lançá-los no ano de 2015. É assim? Não. Não, né? No caso, não é? Não. Não. Ele vai ficando lá. Tem gente que está lá treinando há 10 anos e não saiu, não lançou. Às vezes tem um que é mais bonito. Ah, a gente vai fazer um grupo. Esse aqui é mais bonitinho, ó. Vamos pôr ali. Aí aquele ali é feirinho, mas ele canta pra caramba. Deixa ele lá, depois a gente tá usando. Quando for preciso. Vai fazer uma plástica. É, e plástica rola bastante, né? Nossa. É. Coreia é plástica, tipo, indo a 25 de março. Assim. Você tem uma rua em Ganda. Sabe o Gangnam Style? Então, você tem uma rua em Ganda, na Coreia. Você vai lá, entra numa lojinha, como se fosse uma lojinha. Ah, quero fazer uma plástica. É normal, porque a festa de 15 anos, tipo, não é uma festa de 15 anos, é uma plástica de 15 anos das meninas. Você ganha, tipo, a plástica de tirar a tal pecado. Muito saudável. Uma coisa saudável, né? Extremamente saudável. Muito. Uma coisa que faz a gente gostar do nosso corpo e aceitar como nós somos. Exato. Então, muito que bem. E aí, aí você vira lá, foi lançado. Foi lançado. Só você foi lançado esse ano? Você vai ter atenção. Você treinou 5 anos da sua vida. Então, pô, você passou 5 anos da sua vida, você é os anos mais importantes. Você já tá com várias cênica lá, mas não. Aí você... Então, tem 3 empresas que são bem grandes. Não precisa citar o nome que precisa. Não. São 3 empresas que são bem grandes. E elas lançam, um ano sim, um ano não, elas lançam alguma coisa. Não necessariamente na história. Às vezes elas levam 2 anos pra lançar essas coisas. Beleza. Elas. Só que aí tem aquele pessoal que quer ganhar dinheiro em cima do K-pop, porque o K-pop tá popular. E aí, a Cada Esquina tem, tipo, uma 25 de março. A Cada Esquina tem uma nova empresa que, assim, ninguém sabe o nome, ninguém nunca ouviu falar. Pegou lá 10 meninos, pegou lá 10 meninas. Vamos jogar eles no mercado. Colocou eles lá pra treinar ali. Eu falei, tá bom, tá bom. Tá bom. Vamos lá. Tchau. E lança? Isso são várias. Em 2012 foram, tipo, 70 grupos. Em 2012, 70 grupos em 2012. Aí, a minha questão com o K-pop é uma questão de gosto. Aí eu vou falar que é 100% opinião, não é uma crítica social. Eu tenho dificuldade com o K-pop, porque eu acho a grande maioria dos grupos iguais, não é porque eles são todos asiáticos. Eles são genéricos. O tipo de música não me agrada, porque parece que eu estou ouvindo a mesma coisa centenas e centenas de vezes. Sim. Porque como que você vai garantir qualidade musical lançando tanta coisa ao mesmo tempo? Ele pega o mesmo grupo, ele pega um grupo que faz muito sucesso. Pegou esse grupo que fez muito sucesso? Então, a partir desse, a gente vai, tipo, descascar a banana e cada um pega um pedaço da casca. Ah, vamos pegar isso aqui, ó. Ah, puxei. Vamos fazer alguma coisa baseada nisso. Vamos fazer outra coisa baseada nisso. E aí surge esse monte de grupo que não dura, que não faz sucesso. E você passou cinco anos da sua vida pra vários nada. Mas existe uma pressão social pra que as pessoas tentem isso, né? Sim. Não é, tipo, os meninos que jogam bola no horário livre e, quem sabe, vão ser descobertos num molheiro. Não. É uma coisa que você se dedica na sua vida e você falhou naquilo. E aí? O que te resta, né? Nossa, eu fico pensando nisso toda hora. Esse sofrimento. Mas aí, tudo bem. Você conseguiu ser lançada, né? Você foi lançada como uma artista de K-pop. Você tá lá muito feliz, muito famosa. E aí os fãs te amam. Eles te amam tanto que eles tomam conta da sua vida e você não pode fazer absolutamente nada que decepciona a imagem que ele tem de vocês, tal qual. O que você não pode fazer? Namorar. Não pode namorar. Não pode beijar na boca. Não pode beijar na boca. As pessoas não podem saber. As pessoas não podem saber se você tem uma amiga ou mulher se você for homem ou se você tem um amigo ou homem se você for mulher. Por quê? Porque você tem que estar sempre disponível para o fã. O fã e a fã tem que estar na cabeça, no imaginário, que é possível que você chapulete a boca dele ou dela em algum momento da sua vida. Isto é o quê? Do entice. O cachorro vai latindo no fundo nem aí. É. Eu sei contar que são jovens, né? Você que é fã que é jovem, você quer beijar na boca. Por que ele não pode? Por que ela não pode? Porque ela também tem a mesma idade que você. Um pouco mais velha, um pouco mais nova, beleza. Mas também tá lá, novinho, hormônios, necessidades. Mas eu não posso porque... Existe idol LGBT? Existe representatividade? Ah, não. Ah, não. Assim, há suspeitas? Gente, o mundo é gay. Todo mundo existe gays no mundo inteiro. Porém, é permitido que seu idol, que não pode beijar uma menina em nenhum momento da vida dele... Queira beijar um amiguinho de grupo, viu? É, faça, faça. Isso aí pode. Isso aí tem que ser que você pode. Porque eles podem hipersexualizar as pessoas, brincar com a nossa sexualidade. Nós que somos LGBTs. Sim. Podem brincar com a nossa sexualidade como moeda de troca por prazeres. Exato. Mas eles não podem ser felizes. Não. Não podem, não podem. Não, ele tem que sentar no colo do amiguinho de grupo, fica fazendo coisa com ticatica, ticatica. Mas não pode. Mas não é uma menina. Uma menina não pode. Mas também, se ele confirmar que é gay, também não pode. Também não pode. Não pode. Então muitas coisas não podem. É hip hop, né? E aí, essas fãs, elas são boas fãs? Elas são pessoas que, né? Gostam. Que gostam do... Ela gosta da pessoa, né? Ela fica encantada com a pessoa. Ela gosta do seu ser humano. Não, ela gosta do personagem. Ela gosta do personagem. E aí tem um problema. Porque quando ela gosta de você e você de uma banda que tá competindo com a minha banda, o que que acontece comigo? Você... Você pode ser inchada. Eu posso ser inchada. Você é xingada, você é... Bota um cola na minha bebida. Bota um cola... Nossa, bota um cola na sua bebida. Isso é uma coisa real, né? Batem na sua cara. Batem na minha cara. Apagam as luzes no show. Ah, hackeia o site da sua empresa pra tirar o seu vídeo e colocar o do grupo que gosta. Você vê que pra isso o ser humano pensa. Ah, e tem um negócio também. Aluga a sua... Aluga uma mãe igual a sua. Abre na frente do lugar que você tá saindo pra você entrar e você se tem gostado. Coisas... Coisas tão coxas, né? E você aí achando que Little Monster era o problema. Ai, Gina. Ai, Gina. Ai, você me pergunta isso, Caio. Ô, Melissa. Ô, Melissa. Fala. Eu posso ser fã de K-pop? Não, porque é ruim. Mentira. Pode ser fã de K-pop. Tem uma pessoa fã de K-pop aqui. Por favor, né? Gente, olha, eu... Eu vivo. Eu sou legal. Eu gosto de K-pop, mas eu sou legal. Né? É possível gostar de K-pop. É possível ir nos shows K-pop no Brasil. Vão sim. Minhas amigas produzem. É ótimo. Você pode se interessar pela cultura. O que você não pode é passar pano e desconsiderar todas essas questões de agressão, de violação de direitos humanos, dos idols. Porque se você gosta dos idols, você quer que eles sejam felizes, gente. Você quer que eles se alimentem. Que eles comam bem. Gente, eles não comem. Não dão comida pros caras. Penso mais pras mulheres, né? Penso mais pras mulheres. A cultura de magreza feminina na Coreia é absurda. Enfim, você gosta de K-pop, você tem que se manifestar contra essa forma fordista industrializada de produção de cultura, né? Porque você massifica uma cultura. O problema não é só massificar a cultura. Você massifica os seres humanos envolvidos naquela cultura. E isso não é bom, né? Quem sabe se as pessoas começarem, principalmente fora da Coreia, a dizer o quanto elas estão insatisfeitas com essa situação. Principalmente agora, porque o K-pop cresceu. O K-pop está de tipo gigante. Fandom de K-pop, por exemplo, do BTS, é maior fora do que dentro da Coreia. Então, assim, essas pessoas têm que se manifestar pra ver se... Abre os olhos. Porque quando você está inserindo numa cultura, você meio que naturaliza, cristaliza aqueles absurdos como normais. Tipo, ah, tranquilo. E não é tranquilo. Às vezes, alguém de fora tem que dar um toque. Você diz, amiga. Não, assim, tá feio isso aí que você tá fazendo. Sabe? Então, acho que é o que eu falo pra todo mundo, de todos os fandoms que eu critico aqui no vlog. Não é pra não gostar, não é pra abandonar amanhã. Dizer, ah, não vou mais. Ah, que absurdo. Você faz o que você quiser. Mas, assim, mandem mensagens pros idols que não sejam só cobrando coisas relativas à vida profissional deles. Imaginando apoio, né? Se manifestando contra todas essas situações muito ruins e que, inclusive, mancham a imagem do fã de K-pop. Porque eu tenho pavor. Eu tenho pavor. Eu tô fazendo esse vídeo, mas eu vou olhar pra todos os lados da rua que a gente atravessa agora. Porque, sei lá, né? Se alguém passa o caminho acima de mim. Calma, você vai sobreviver. Ah, sobrevivem alguns. Mas a gente nunca sabe. O desafio sempre pode ser maior do que a gente achar. Porque eu não consegui level ainda pra isso. Mas, entendeu? Assim, eu fico muito preocupada com isso. Porque ensina pras pessoas que tipo de afeto é permitido, né? Que tipo de relação. Eu posso ter uma relação com um artista, uma relação afetiva com um artista de controle. E é normal isso. Será que a pessoa passa isso pra vida afetiva dela? Ela tem que ter um controle. É um pouco assustador, né? Porque ela naturaliza que é assim. Quer gostar de alguma coisa. Eu gosto tanto de alguma coisa. Eu consumo tanto aquela relação, aquele afeto, que eu me sinto dona e proprietária de todas as relações que aquelas pessoas têm, né? Tanto no K-pop quanto fora. E dá pra fazer completamente um paralelo, né? Não tô dizendo que toda fã de K-pop é psicótica, não. Não é isso. Eu estou dizendo que numa sociedade que produz esse tipo de consumo, a gente também produz esse tipo de afeto pras nossas vidas. Falei bonita agora, né? Tá olhando. Tô. Você tem que ter uma noção que o afeto que você tem é o carinho que você tem que ter pela toda a produção que faz em cima dele e tudo mais dela. E o esforço, né? O esforço pra você reconhecer, sim. Pra você reconhecer. Mas você não é dono do barra dona do Idol. Você tem que entender também que é um personagem que tá ali, não é ele na vida real. Aquele carão não vai tomar um banho. Nem faz. Ou a menina não vai tomar um banho. Não. Então, era só isso que a gente tinha pra dizer, né? A gente não vai sair porque tá muito ruim esse quadro aqui. Então você considera que a gente tá saindo. Você vai falar assim, ó. Ô, cortei agora. Mídia. Gente que tem a vida inteira dissecada porque o fã tem que ficar obcecado. Vamos de novo. Pergunta de novo. Vamos lá.